Bom dia, criança! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Edja, do Instituto Andesoguidário do Seis Ciranda Cirandinha. Hoje a gente vai cantar o ângulo de musicalização. A musicalização de hoje é O Leãozinho. Mas antes de começar essa musicalização linda, vamos cantar. Vamos lá? Um, dois, três, índiozinho, quatro, cinco, seis, índiozinho, sete, oito, nove, índiozinho, dez, o pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinho quase, quase virou, quase, quase virou, mas não virou. Só balançou, mas não virou, só balançou. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, na minha. Quando quer comer bichinho, com seus pezinhos, eles se escalcham. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer comer bichinho, com seus pezinhos, eles se escalcham. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo, é do gavião. Cheguei em casa, sentei no almofadão. Puf, puf, para assistir televisão. Tique, tique. Apareceu uma figura engraçada. A dona aranha subiu pela parede. Deu a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem sujinho. E a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente. Sobe, 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 nunca está contente. A baleia, a baleia, é a baleia. A dona aranha desceu pela parede. Deu a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem sujinho. E a dona aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente. Desce, 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 nunca está contente. A baleia, a baleia, é amiga da sereia. Vejam só como ela faz. Vejam só como... Chibum, chua, chibum, chua. Agora, vamos de musicalização, o leãozinho. Vamos lá? Palavra cumprida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL